Olha essa carreta aí que tá levando aí, cara. E essa família aí. Presula até cachorro, cara. Mas aquela carreta ali, cara. O que que ela tá levando? Vamos ver. Tá indo muito rápido. Vê se nós alcançamos. Acho lindo, carrega. Tá muito rápido o caminhão, cara. Sabe que tá com medo. Aí ele vai ter que brecar, é um quebra-mota. Aí eu já tô na cola. Tá passando tudo. E olha isso aí. Pensa que você que passa aí.